Olá meninas, fala todo mundo do meu canal, meu nome é Alana Evelyn do blog Menina Caprichosa e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês, é um vídeo que eu não faço com muita frequência de indicação de produtos, mas algumas pessoas tem me perguntado né, pra quem não viu meu vídeo antes eu não tinha tantos cachos porque eu acabei fazendo alguns procedimentos químicos, relaxamento e eu fui perdendo meus cachos, agora eu estou voltando com os cachos e com isso a gente precisa comprar produtos específicos pra incentivar né, ajudar a definir o cabelo, hoje meu cabelo não tá tão definido porque eu não defini ele tanto, mas quando eu defini ele fica bem né, e enfim, eu queria mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu estou usando, alguns produtinhos que eu terminei, então a maioria eu terminei e ajudou bastante tá, então se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Pra começar, eu quero mostrar pra vocês dois produtos que tipo, ajudaram muito a hidratar meu cabelo, que tava bem secado, então ele é um produto muito bom pra hidratação, então se você quer algo que hidrate o seu cabelo, eu recomendo o Silicomix, tá, tá até com o cabelo aqui, o shampoo, especial pra cabelo seco e mal tratado, ó, então esse daqui, e eu usava muito a máscara, a máscara é maravilhosa gente, o cheiro, só o cheiro já é incrível, porque eu gosto muito de cheiro, sabe, então quando o produto é cheiroso, ele já ganha 50% do meu coração, né, então são muito bons pra quem quer hidratar o cabelo, eu recomendo, não é muito barato, mas dependendo, você acha que é um preço mais acessível, né. Algo também que eu usei pra brilho, daí já no, pra brilho e maciez, foi um shampoo da Natura Plante, que é de extrato de aveia, aveia é bom pra tudo, né, pro corpo, pro cabelo, pra pele, então eu usei esse shampoo e condicionador que dá pra um brilho e uma maciez, pra vocês verem, já acabou, então eu só tenho um negocinho de aveia aqui, de tanto que eu usei, ele já acabou, e eu comprei o refil, usei o refil e agora acabou, daí eu vou trocar, porque eu acho que é sempre bom você fazer um rodízio de produtos, pro seu cabelo não ficar meio que viciado, acostumado só com tia. Da Natura também, eu gosto muito desse creme noturno, hidratação reparadora, que é outra linha, além do brilho e maciez, tem a hidratação reparadora, que também é muito bom, mas como eu tava usando o Silicomix, eu não vi tanta necessidade de hidratação, porque o Silicomix hidrata muito, e é esse creme noturno pra você passar a noite, ainda tem um pouquinho, e eu achei ele muito bom também. Ainda na linha shampoo, eu usei, eu vi no comercial e também vi bastante divulgação, assim, na internet, no próprio Insta, falando do Dove, eu nunca tinha usado o Dove, então eu achei bom esse Dove Ultra Cachos, com óleo de Buriti, sistema nutritivo para hidratação e definição dos Cachos. Eu achei ele muito bom, ele hidratou e definiu muito bem o meu cabelo, então além do shampoo e do condicionador, eu comprei, que ainda é a única coisa que ainda tem, é o creme de pentear, que é também da linha, então eu comprei o shampoo, o condicionador e o creme de pentear, eu gostei muito. A única coisa é porque eu gosto de cheirinhos mais doces e fracos, então o óleo de Buriti, ele deixa o produto com cheiro mais forte também, então é a única coisinha que me incomodou um pouco o cheiro do Buriti, que é forte, mas fora isso, ele é incrível, bem, esse seda, Cachos Definidos, que eu uso mais pra mim ficar em casa, né, ele tem um cheirinho muito bom e ele atua 24 horas, tipo, você se mexe, assim, você ainda consegue sentir o cheiro desse daqui, eu gostei bastante desse seda, ele deu mais definição e movimento pros meus cachos, tá? Da linha Salon Line, esses dois produtinhos, esse daqui que foi o Day After, que é como se fosse um gelzinho, o meu cabelo ele não funciona, ele não tem muitos Day Afters, é no máximo um, porque eu também durmo de trança, não durmo de coque, então ele não tem muito Day After e eu não gosto como ele fica com o Day After, então eu usei, assim, e eu misturava, às vezes, ele com creme de pentear, né, o meu cabelo, deixa eu olhar aqui, ele tem uma curvatura 3A, 3B, então eu usei todo ele, e tem esse daqui, que já é o meu segundo creme de pentear 3B, 3C, que é o Crespo Divino, que eu gosto bastante também, pra definir, ele é muito bom, ui, derrubei ele ficar aí de pé. Da linha Salon Line também, eu estou terminando essa gelatina aqui, hoje eu não passei, hoje eu só passei um creme de pentear no meu cabelo, por isso que ele tá assim, mas essa gelatina eu gosto bastante pra misturar com o creme, pra vocês verem, ela já está no fim, olha só, eu gostei mais da verde do que da rosa, então ela tá ajudando bastante, com certeza, quando eu terminar eu vou querer uma outra, e pra hidratação também, que eu tava sem creme de pentear, então eu comprei essa maionese aqui também da Salon Line, uma nutrição power, 3A, 3B, 4A, BC, potente, turbinada, não achei assim, ela tão maravilhosa, turbinada, cheia dos nutrientes, não achei, não achei, mas eu achei que ela é boa pra hidratação, apenas isso, não é tão, ontem eu fiz a hidratação com ela, não, é, ela e os outros produtos que eu estou usando, dá mais hidratação pro cabelo, então eu não vi tantos efeitos dela, mas pra quem quer, não quer, não espera tantos milagres, ela é uma boa opção. E agora, o último produto que eu vou mostrar pra vocês é um modelador de cachos, que assim, eu estou apaixonada, e eu tô usando faz um bom tempo, acho que faz uns 2, 3 meses, que é esse daqui, da linha Coite-se Bem, do Boticário, pra cachos exuberantes, modelador de cachos, Curves Steiner, realça a curvatura dos cachos, maior definição dos cachos, é o que eu usei hoje no meu cabelo, ele é incrível, e ele já está acabando, porque ele é muito bom, o cheiro dele, gente, é maravilhoso, ai, tá fazendo o meu nariz, mas o cheiro, ele é incrível, é, tem esse bucket de aplicar, é, assim, eu acho que é um dos produtos que eu mais amei, assim, ultimamente, da linha Caixos, eu já preciso ir lá comprar mais, porque está acabando, e ele é muito bom, gente, ele é muito bom mesmo, ó, pra vocês verem que está acabando mesmo, aqui, ó, e você vem aqui pra modelar mesmo, e ele é incrível, gente. Se tiver alguma dica de produto, assim, algum cheirinho suave, algo que funciona, que defina, hidrate, tenha todos aqueles benefícios que a gente procura em um produto, comenta aqui pra mim, por favor, se inscrevam no canal, se vocês gostaram desse vídeo, me deem o seu joinha, pra incentivar, que tenha mais vídeos desse jeito aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!